Fala pessoas desse Brasil Gurizada, hoje eu vou trollar o Léo Cês não sabem o Léo Nego, tá aí embaixo na descrição do vídeo Como vocês sabem, ele tá sendo muito trollado ultimamente pelo Italo Então eu vou fazer o seguinte, eu mesmo vou trazer uma trollada pro Léo Eu vou ligar pra ele, depois eu mandei uma mensagem aqui pra ele, quer ver? Então gurizada, eu mandei isso aqui pra ele, man, tá aí? Sim, mano, peraí, tô no banho, já falo contigo, é um banho, sério, que me chateou, peraí O que que eu tô pensando em falar? Eu vou falar que, tipo, eu comecei a falar com o Italo pelo Face Aí, tipo, do nada ele me passou o ar pra conversar, que é melhor que ele tava meio ocupado Tipo, a gente tava trocando ideia de boa, aí eu falei da casa, aí eu falei que eu ia colar lá Pra ficar com eles, tá ligado? Gravar, dar uma zoada e tal Aí eu vou inventar que, tipo, o Italo começou a me xingar, começou a, tipo, falar que eu sou falso Que eu tô me aproveitando deles e coisas do gênero, tá ligado? E aí, quando o Léo cair, tipo, eu vou falar, se liga nesse áudio que o Léo mandou aqui Aí eu vou mandar o áudio do Jimmy dando zap Eu sou um bosta Vamos ver o homem que vai dar Léo? Fala, borracha E aí, mano, beleza? E aí, mano? Você tá onde? Na casa Na sua? Uhum Ah, beleza Ah, eu tinha esquecido de falar Teve uns dias aí, se não me engano, eu comecei a trocar ideia com o Italo pelo Face Aí, tipo, é, pelo Face Porque não tem o WhatsApp dele, lembra? Aí... Calma, deu bug, eu li o negócio ali, buguei Aí eu falei com ele, tipo, o da casa Que, tipo, talvez eu ia dar uma colada lá pra, tipo, gravar contigo e tal Aí, tipo, ia até aí de boa Aí, do nada, ele começou, tipo Falar um monte de merda, tá ligado? Tipo, falar que eu tava me aproveitando de vocês Aí, do nada, mano Tipo, de umas duas horas Você tem certeza que é ele, mano? Sim É o perfil dele, o original Oficial Aí, tipo, do nada ele começou a me ter louco Tipo, começou a me xingar falando que eu tava Não xingar, mas, tipo, falar que eu tava me aproveitando de vocês só pra aparecer Começou a falar um monte de coisa assim, véi E, tipo... Ah, ele não falou nada, mano É, mano, ele ficou pistola aí, tipo, não sei pelo quê Aí, ele mandou um áudio, tipo, falando um monte de coisa Como é que eu vou te mandar pelo WhatsApp? Oxe O que será que ele fez? O que que houve, mano? Hum, não entendi, mano Porque ele tá mó normal comigo Então Ele não é assim E ele falou, do nada, mano Se começar a encher o saco dele Ou fazer alguma coisa Ele ia denunciar meu canal Ou mandar coisa pra lá Pra, tipo, os inscritos se meter louco Ainda aquele dia na PGS Eu falei que, tipo A hora que eu te apresentei pra ele Eu falei que E aí, era você que tinha me ajudado No bagulho do canal Hein, mano, então Tipo, do nada Ele começou a falar Se começar a meter muito louco Não sei o quê Eu vou mandar a galera Meter o louco no seu canal Tipo Denunciar, sei o que Você vai perder seus inscritos no seu canal Pra parar de ser trouxa Não sei o quê Eu fiquei, tipo, ué Ah, mano Manta os bagulhos pra mim Porque, mano Eu não entendi nada Na moral Tipo, ele não é assim É, mano Ele é mó de boa A gente nem se fala Eu comecei a falar com ele há pouco tempo Sim, então Por isso mesmo, mano Tipo, essa história já é muito estranha Por isso que eu ainda até perguntei, mano Tipo, é ele mesmo? Então Porque, mano É, o perfil dele é original Tem todo mundo, tá ligado? Aham E, tipo É que ele não entra no Facebook também Tá achando até estranho Nem dá bola Me manda os prints Que aí, tipo Não é um áudio que ele mandou de 11 segundos Ah, então Manda o áudio também É, até o Facebook original dele Que tá até o relacionamento com a Lara É, mano Mas me manda aí, mano Você achou muito estranho É Esse bagulho da De ele chegar e conversar Às vezes ele demora pra responder Tipo, uns dias, normal Não, assim Quando eu comecei a falar com ele Ele demorava mesmo Mas, tipo Mano, ele nem tocou Nunca tocou nesse assunto É, mano Tipo, foi Não lembro se foi ontem isso Porque, tipo Se fosse pra Até mesmo Tipo, se acontecesse algo assim, mano Ele ia falar pra mim, tá ligado? Ele, tipo Já ia chegar Falar Falar Mano, bloqueei E tal cara Assim, assim Assado Porque, tipo Ele fala tudo Os bloqueios pra mim Tipo, eu nem falei nada Eu falei Ah, vou falar com o Ler E ver o que que dá, mano Aham Não, mano Mas, relaxa Tipo, se for ele mesmo Depois eu escuto o áudio Eu não fiz Até com ele Porque eu achei necessário Pra falar isso É, então Tipo, ele mandou o áudio Mó irritado, mano Tipo, xingando mesmo V.O.V. Era esse pão ruim Que você ia falar, mano? É Poxa Agora até eu achei estranho, mano Mas eu vou escutar o áudio aqui E aí a gente fala Não, mas eu vou pegar agora Eu tô meio quente Irritado Não, mano Relaxa Você consegue ouvir pela calma? Deixa eu ouvir Peraí Peraí Nossa Peraí que eu vou escutar o áudio Ele Filha da puta Aí se fudeu Arrombado do caralho Oi Você participou De uma trolada A primeira trolada Do meu canal Desculpa, Leozinho Você tava dormindo? Não Eu tava quase dormindo Mas eu tava conversando Com uma menina também Então tá de boa Ah, safado Nossa, você é muito otário Vai se ferrar Ah, mano Eu tava no banho Eu, tipo Já trolei o Gabri Tipo, eu falei que Você tinha me mandado um áudio E tal Tava o caso Um monte de gente Aí os caras começaram a falar comigo Aí eu mandei pro Gabri Nossa, você é um arrombado, mano É porque, tipo Antes eu tava vendo os vídeos Da trollada contigo Esse último que saiu Que você foi preso na brincadeira Aí eu pensei, mano Eu vou ter que trollar o pretinho Show Oh, mano Na moral Vai se ferrar, velho É quase uma hora da manhã Pois é, gurizada São meia-noite e quarenta E eu fiz isso com o Léo Hoje é me dão ainda Você é foda, mano Mano, se prepara Quando você for lá na casa Lá, vai Você vai se trollando pra caralho Mano Então, gurizada Se prepara pra ver vídeo deles Me trollando E eu tomando Mano Eu não tô acreditando, velho Tá achando que o bagulho Era a maior série Pá, mano Nossa, que cruzão, velho Nossa, vai se foder, mano Depois dessa bagulha Me vem cruzando, cara Tenha bons sonhos Que que a gurizada Tem que fazer no vídeo, Léozinho? Tem que deixar um dedo no like Monstruoso Deixar o comentário E ainda dar mais sugestões de trolladas Porque trolladas é muito legal E a gente tem que trollar Olha, é com o Léo Que a gente tem E não esquece, mano Tem que compartilhar o canal Do Sota pra caramba E se você não for inscrito Você também tem que se inscrever Não pode deixar De se inscrever no canal E tem que se inscrever no canal Do Léo Que tá aí embaixo na descrição O Léo, filho Tchau Então é isso, gurizada Vamos ver o que o Léozinho Vai ter de sonho agora Como de dormir, né? Pode ser uma bicha É mais que fofo, meu chão Gurizada O Léo caiu totalmente na trollada, mano Nossa E eu ainda caí que agir Porque, tipo Eu não sabia o que falar Eu ia falar do negócio Tipo, do Whats Que o Italo mandou o Whats pra mim E tal Mas eu pensei Não vai fazer sentido Porque se ele vai me, tipo Meter o pau Ele não ia mandar o Whats pra mim Porque eu podia ficar irritado E, de repente, se entenderam Então, mano O Léo caiu muito, gurizada Então, se preparem Porque vai ter mais trolladas no canal Assim que eu comprar um novo computador Vai ter mais vídeo Ainda mais rápido Eu vou fazer um vídeo falando Por que o canal vai ficar parado Um belo tempo aí Então, é isso, gurizada Se inscreve no canal do Léo Aguardem mais trolladas aí Quando eu estiver com eles Lá na casa É isso, mano Valeu, valeu Fui Beijo na bomba Eu estou voltando, Betis Puta, eu até errei o negócio É tanta falta de hábito nessa merda Que eu sou o que? Eu monitor não sou Falou De novo, velho Desculpa, Leozinho Nada, está de boa Relaxa É, está de boa Relaxa, né? Daqui a um tempinho Eu vou me aferrar, né? Sim, também Exatamente Mas, é isso aí